Se o irmão que foi vice-governador, foi deputado estadual, foi vereador, tá prefeito por duas legislaturas e não fez nada até agora, amigo, o que seria da Paraíba com o Lucero Cartacho governador? Um cara que nunca participou de nenhum processo, de condição de nada, falava como se tivesse sido um prefeito de João Pessoa, e a derrota dele foi até... Dizia que fazia parte da gestão, né? A derrota dele talvez tenha sido até em consequência disso, porque a gestão dentro de João Pessoa é desastrosa, amigo. Tá deixando a desejar. Aí o cara vem preocupado com o secretariado de João, pelo amor de Deus. Muito bem, 8 horas e 37 minutos na Paraíba, a partir de agora iremos receber o professor Juan Martins, ele que é suplente de vereador aqui da capital, do DEM, não é isso? Ele foi, ele é líder comunitário, também lá do Alto do Matheus, é uma liderança, e está ladeado, acompanhado do seu irmão também, Renan Martins. Meu amigo fazia um registro aqui, ele trouxe um equipamento aqui, que eu estou impressionado aqui, é coisa de... É profissional. É coisa de outro mundo. Vou comprar um mistério para refletir. Eu estou impressionado aqui também, porque é outro livro. Quem acompanha pelas redes sociais está vendo aí, que é outro livro. Bom dia, professor Juan Martins. Bom dia, Huerto. Bom dia, Luiz. Bom dia, Germano. É uma alegria não poder participar da manhã de hoje do programa cotidiano da Rádio Senhora. Estou à disposição. Juan, você teve quantos votos da eleição passada? Na eleição de 2016, nós colocamos o nosso como a disposição, onde obtivemos 1.806 votos, dos quais 1.400 foram no bairro Alto Matheus. E você ficou na suplência de vereador, né? Inclusive, batendo nomes, eu lembro, batendo nomes que eram indicados, você é pelo DEM, outros nomes mais fortes do DEM, você obteve sem muitos recursos, né? Exatamente. Nós hoje somos o segundo suplente da coligação e o primeiro do Democratas. O fato interessante é porque João Pessoa tem 64 bairros. Desses bairros, o vereador mais votado foi Marmouto, no Valentino, com 1.800 votos, por bairro, né? O segundo, fomos nós, no Alto Matheus, com 1.400, aí em terceiro vem Chico do Sindicato, comigo, naquela região do Cristo, e assim vem essa decrescência, ou seja, nós conseguimos... A sua coligação? Não, no modo geral, de todos os candidatos a vereadores João Pessoa, nós fomos o segundo mais votado por bairro. O primeiro foi Marmouto, no Valentino, e o segundo fomos nós, no Alto Matheus, onde nós tivemos a oportunidade e a chance de quebrar um paradigma lá existente no bairro, que existe assim, o Alto Matheus existe hoje. E o Alto Matheus tem uma figura que todos os anos, em todas as eleições, ele se candidata. O meu nome dele, ele bate na trava, inclusive, muitas vezes. Pós-idônio. Pós-idônio. Não, não foi candidato. Mas ele foi candidato também, agora... Não, dessa vez ela indicou o filho para ser candidato. Foi. E o filho dele teve quantos votos? O filho dele teve 1.200, alguma coisa. Ele bateu na trava algumas vezes. Eu lembro disso, ele bateu na trava algumas vezes. Mas para continuar. Aí o que aconteceu? A partir do momento que em 2016 nós fomos o vereador mais votado daquela localidade, nós tivemos a oportunidade e a chance, através da Força Popular, pedir e solicitar investimentos, tanto à Prefeitura de João Pessoa, quanto ao Governo do Estado. E hoje o Alto Matheus vive literalmente um cadrão de obras. Já são mais de 6 milhões investidos no Alto Matheus através do Governo do Estado. Pavimentação de 32 ruas. Nunca... Então, essas obras de quase 40 ruas foi uma reivindicação sua ao governador Ricardo Coutinho. Isso é um pouco claro. Exatamente. Nós que nós fizemos. Fizemos um movimento popular. O Alto Matheus hoje tem mais de 35 mil moradores. Isso quem diz a Caixa Econômica. O que faz do Alto Matheus se está entre as 20 maiores cidades do Estado. Mas, infelizmente, passou muitos anos com figuras políticas que levaram o Alto Matheus a um retrocesso. Lideranças foram muitos anos cooptadas. E a população do bairro sempre foi esquecida e ludibriada. Em 2016 foi um divisor de águas. Nós conseguimos, através do voto, construir um novo tempo. É tanto que o Alto Matheus se divide em duas épocas. O Alto Matheus tem 52 anos de história, de 66. De 2016 para trás é um bairro. De 2016 para hoje, final de 2018, é um bairro totalmente diferente. Os investimentos começaram a surgir. O sonho passou a tornar-se realidade. Isso é uma alegria muito grande. Tem esgotamento sanitário. Exatamente. Tem um posto de UPS. O esgotamento sanitário. O PSF. O esgotamento sanitário tem uma questão interessante. E no final do... No segundo governo de Cícero Luciano... Tem uma figura lá conhecida que é Luiz do Alto. Tem uma figura política lá. No governo de Cícero Luciano, ele fez uma obra do sonhamento básico no Alto Matheus. Sendo que não foi lá essa obra tão bem feita e tal. Ao que aconteceu, a obra, o sonhamento básico do Alto Matheus não existia. Não existe até hoje. Nós, através da outra movimentação popular, solicitamos que todo aquele reparo seja refeito. Inclusive hoje, a CAGEB realmente está refazendo o esgotamento sanitário do Alto Matheus. E um detalhe, nós fomos o único morador do Alto Matheus a ir à plenária do orçamento democrático e pegar o microfone e cobrar ao governador Ricardo Coutinho, que de fato ele tivesse esse olhar para a saúde ambiental do bairro. E esse investimento é um investimento que realmente tende a mudar toda a realidade do bairro. O Juan, você tem carros no Estado? Você é contratado pelo Estado? Não. Nós não temos vínculo empregatício. Nem com o governo municipal, nem com o governo estadual, nem com o governo federal. O que nos dá total autonomia de cobrar, de exigir, de aplaudir quando tem que ser aplaudido comum, esses investimentos todos que surgem, mas também de cobrar. Você conhece ali o Júlio Cipalhano? Conheço. O Júlio Cipalhano tem 13 terrenos da Prefeitura. Estão invadidos por 100 tetos. Já tem, acho que, uns 3 anos. Isso. O prefeito, até hoje, amigo, não fez absolutamente nada. Uma área imensa, imensa, que ladeia a escola João VIII e agora a escola bilingue, que eu esqueci o nome da escola, mas, enfim, a escola bilingue. Dom José Maria Pires. Dom José Maria Pires, né? Dom José Maria Pires. E a rua da frente, um investimento enorme, ué. Investimento enorme. A rua de frente é a escola bilingue. Não é pavimentada. Não é calçada. Rapaz, brincadeira um negócio desse. E aí você tem 13 terrenos que você poderia ali alocar um equipamento público como uma creche. É creche não, creche já tem. Mas uma praça. Uma praça. Um TRAIS, né? Um PSF, alguma coisa desse tipo. Poderia fazer ali. E não faz, amigo. Deixa as pessoas, inclusive, há uns 20 dias, houve um incêndio lá. Esse incêndio destruiu vários casebres. Pessoas que já viviam na miséria. Foram da miséria pra baixo. E o prefeito absolutamente desconhece. Parece que ele tá morando em outro lugar. Juan, Luiz Pereira fala com o proprietário, que é morador do bairro do Alto do Mateus. Conhece a realidade do bairro, né? E eu queria perguntar a você, quais foram outros benefícios que você levou lá pra o bairro do Alto do Mateus? Respondendo a pergunta do Luiz, nós estivemos lá nesse acampamento que pegou, participamos lá de toda essa fase da reconstrução. Realmente é lamentável ver várias famílias naquela situação, onde já houve também reunião com o setor de habitação. Esperamos que no futuro próximo seja contemplado com a felicidade de ter um lar. E com relação ao que você disse hoje, por exemplo, hoje no Alto do Mateus, o Alto do Mateus, como disse anteriormente, é uma cidade. Nós tratamos o Alto do Mateus como uma cidade. E uma coisa que passou muito tempo sentindo no Alto do Mateus foi a Casa Lotérica. Uma situação existente na Caixa Econômica que realmente no Alto do Mateus não tinha. Quem quisesse pagar a sua conta, Luiz Diago de Luz, tinha que ir ou ao centro da cidade, ou para o Clube das Armas, ou para a Bahia, como isso aconteceu muito. E nós fomos conversar com o superintendente, o Marcos Vinicius na Caixa, ele foi solidário conosco e construiu a melhor solução para que realmente aquela licitação, o proprietário atual, de fato, conseguisse construir e realmente reativar essa casa lotérica que vai gerar a economia do bairro, que sem dúvida alguma é uma fonte de renda naquela localidade. Muito bem. E na próxima eleição, na próxima eleição, perdão, a eleição vindoura de 2020, você já está se lançando pré-candado para vereador da capital? É importante estar com a crueldade. Nós, pela primeira vez na história, somos hoje, aliás, estamos, o suplente mais jovem de João Pessoa, que foi matéria de jornal, de imprensa de todos, porque com 23 anos somos o mais jovem, e é importante estar contando ao projeto. Você é suplente de... João dos Santos. João dos Santos. João dos Santos, muito amigo meu, aqui eu mando um abraço. E, sem dúvida alguma, é importante continuar nessa vida política, porque hoje, por exemplo, nós temos o poder, porque na política se briga por três coisas, prestígio, poder e dinheiro. Nós não temos o dinheiro, não temos o poder que é a caneta, mas temos o prestígio, pela população e a classe política, de cobrar, de exigir, e é fundamental continuar ouvindo o que o povo ouve, escuta, vendo o que o povo vê, e, principalmente, falando o que o povo fala. Com relação ao... ao Viro Cipalhano, teve uma reunião do orçamento participativo, a plenária, lá naquela local, pronto, lá no João 23, e foi detectado. O PSF lá é numa casa. É numa casa. Numa casa. Bem perto, inclusive, do João 3. Pronto. Foi motivo de reunião, falando, olhando a plenária, o SEGRA se comprometeu em ver a situação, mas até agora a andada foi feita. Porque isso é uma faça, amigo. É o seguinte, eles aprovam nesse orçamento, democrático, o nome agora mudou, é orçamento participativo. Democrático foi quando o Ricardo Coutinho criou. Nesse orçamento participativo, eles aprovam as coisas, né, que devem ser feitas. Naquelas que estão dentro das prioridades do governo, ele faz. Aquelas que não, não faz. Pra você ter ideia, aquelas ruas do Viro Cipalhano, já foi aprovado o calçamento delas, já foi aprovado no momento anterior o aterro e a terraplanagem, e até hoje nunca foi feito. Porque exatamente só faz aquilo que tem harmonia, tem sintonia com o que já está previsto pela gestão. Ou seja, se tiver previsto pela gestão um PSF ali e a população aprovar, ele vai e constrói. Agora, se a população aprovar um PSF ali que não está dentro do plano de governo dele, ele diz, não, então a gente vai fazer, tudo bem e tal, e nunca faz. Mas, essa é que é a verdade, entendeu? Então, eu particularmente não acredito muito nessa questão desse orçamento. Ele vai só convalidar aquilo que o gestor quer. Aquilo que só a população quer, ele não faz. Bem lembrado. Na do gestor, tem aquela rua João América, que é uma rua extensa, que vai de 1923 até o Alto Mateus, na beira da via. E ela já foi aprovada no orçamento participativo, já teve várias reuniões e tal. Mas, infelizmente, chegou o recurso. Porque a desculpa era que o dinheiro seria federal, de bancada e tal. O dinheiro veio. O dinheiro veio, houve aquele evento para assinar e tal, que estava na conta da prefeitura. E até agora, nada foi feito. A rua continua. Nem vai. A rua Carmeiranda continua realmente na situação deplorável. Inclusive, hoje choveu, mas é uma coisa, assim, lamentável, lamentável. Muito bem. Olha, nós temos ouvinte na linha. Vamos trazer a participação de ouvinte e também registrar a presença no nosso Facebook, da Maria Góes, do Caio Cabral, do Romulo Souza, que está nos assistindo, da Maria Fernandes e do Aloysio Carneiro. Ele sempre está assistindo o seu programa, amigo Eto, Aloysio Carneiro, que é presidente lá da Associação do Ministério Público do Estado da Paraíba. Alô, bom dia! Alô, bom dia a todos. Liga, Marcos, fica à vontade, você está ao vivo. Um abraço para quem, um abraço para o professor Vitor Gerdinha, para o Henrique de Caraca. Lua Martins. Lua Martins. Um abraço para ele. Olha, eu precisava de vereadores, 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 deputados, vereadores, que dê uma palavra de concorso, que esteja do lado do povo, que vá para um programa desse de grande grande habilidade de agência e que possa correr pelos nossos direitos, lutar pelos nossos direitos. Tem uma pessoa que está de socorro. Domingo, ele foi ferido ao ministro do governo das suas colocações. Tem uma pessoa que está cheia de buraco. Tem uma pessoa que está abandonada por esse prefeito. Até parece que realmente não é de uma pessoa. Agora, parece que ele está administrando uma cidade do interior. Nem cidade do interior da Paraíba e em outras ações ali está passando. Não é de uma pessoa que está passando no momento. Não merece isso. Até assim, é para o segundo remédio dos montamentos. É uma demandação, como já falei ontem. A sobra de ônibus não existe. A cidade está entregue à doarada. Então, são essas coisas. Como é que o gestor, como é de nome um citador, vai falar mal de um ADV, vai falar mal de um governo desse que veio ao lado de Ricardo Cotila, trabalhando, é trevo de manda-beira, é educado. É, se eu for falar aqui, para você, o que esses dois homens fizeram pela Paraíba, que era um caso da prefeitura. transformou ruas lá em manda-beira, cidade de Veto, se eu não me engano, e outros lugares que eram um problema da prefeitura, a obrigação da prefeitura. E esses contornos que eles colocaram aqui, que eles fizeram aqui, também era um caso da prefeitura. Se eu não me engano, sim. E o governo fez tudo isso. Se o governo é o prefeito de João Pessoa, é o governo da Paraíba, é tudo. Então, quanta sorte do argumento. Agora, só com aquelas meninas, para finalizar de 20, as garotas poderosas. As meninas super poderosas, né? Super poderosas. E o pessoal comenta, há quase dois anos, que quem manda lá dentro da prefeitura é uma mulher ou duas mulheres. Ninguém sabe se elas vão dar uma dele. E é por isso que uma pessoa dá uma bagunça, que ninguém pode caminhar ali no Parque Salão de Oceana, até nas paradas de outros. Não se respeita mais o TV, não se respeita mais ninguém. E cheia de buracos, até os outros só. E já estavam socateados. E com aqueles buracos, amigo, me ajuda aí. É preciso que vereadores, deputados, lutem pelos nossos direitos, para que possam convencer as pessoas, o tempo que eles tentem de sair de sua casa, vai dar seu voto no dia das eleições e até a Boca da Lua. Que Deus abençoe a todos os homens e a todos os participantes que estão tendo ao zero. Muito bem. Obrigado, Marcos. Juan, você comenta aí a participação do Marcos. Realmente é uma situação bem interessante. Você ouviu falar dessas meninas super poderosas? Eu li através da imprensa. Mas vem cá, mas você conhece as meninas? São bonitas, pelo menos? Eu não sei. O que você quer saber? Não. Você não pode não. Você não pode não. Não, mas com todo respeito. Veja bem. Você não pode não, porque você, pelo que eu... Acordou feliz, né? Acordou feliz. Eu quero saber, só. Se as meninas... Você vai perder essa oportunidade. Se as meninas, além do salário de 18 mil que ganham da prefeitura... Um homem que, segundo você mesmo, achou a fórmula de ser... Como é? Bonito sem ser vulgar. Como é? Sex. Sex sem ser vulgar. Não, eu estou conquistando o coração. Olha aí. Aí você faz um negócio desse jeito. Eu sou um aprendiz. Eu só quero saber. A menina que está ouvindo agora, está vendo a gente, vai se sentir preferido. Não, pelo contrário, com todo respeito, olha. Eu quero saber. Eu fiz toda aquela cena, todo aquele... Você é para variar como cupido do negócio. É, não, foi naquele clima. O Zé Fernandes soltou uma música ali bem... Foi não, eu só quero saber. Foi isso que ia chegar, foi? Não, naquela hora ele soltou uma música ali. É o amor. Sim, é o amor. É. Olha, aí fez aquele clima todo. Você está impossível. Acordou feliz, que viu passarinhos verdes, amarelos... Para quem acordou ontem com toda a barriga, né? Para quem acordou ontem com toda a barriga. E agora você perdeu seus meninos. Onde foi a emoção, hein, Juan? Pode falar, será que eu dou papo? Não, eu fico feliz. Isso aqui é todo dia, meu irmão. Eu fico feliz porque antes de vir para cá, passamos pelo Auto Matheus, vestindo as obras, é um algo fantástico. E ver, na fisionomia do morador, a alegria de ver essa rua pavimentada, não há felicidade maior. O governo está postando até aquela rua que era Passa o Trem, né? Ali é o saneamento básico. O saneamento básico. Aí, um fato interessante. Hoje nós estamos no democrata, o partido e tal, e nós tivemos sempre conosco uma pessoa que é realmente comprometida e viu o Auto Matheus avançar, que foi o deputado federal, e foi em filho. Hoje, o Auto Matheus vive esse canteiro de obras porque houve e existiu quem pedisse ao governador. Porque uma coisa é o Juan pedir, suplente de vereador na política, água índia ínfima. Porém, um deputado federal, aliado do governo, que destinou 20 milhões de reais para a construção do hospital metropolitano, pedir ao governador é totalmente diferente. E se hoje o Auto Matheus vive, Luiz, esse canteiro de obras, como eu disse inicialmente, é porque tivemos o Efraim Filho pedindo, exigindo, cobrando ao governador esses investimentos. Muito bem, muito bem. Agora são 8 horas e 55 minutos e a política, Luiz, precisa disso, precisa de renovação, precisa de jovens, jovens comprometidos que queiram renovar essa política, dar um novo dinamismo, né? E está aí o Juan Matheus, um excelente escolha. É importante, Juan, porque é o seguinte, eu percebo que você é uma pessoa extremamente simples, você não tem, apesar de ter tido uma boa votação, é um jovem, assim como eu também sou jovem, né, mano? É um jovem como eu, bem jovem, né? Eu não me coloco mais só de jovem, porque já estou... É, né? O ano já passou. Mas você é um cocoto, né? Eu estou cheirando a leite. Olha aí! Você é um jovem e outro dia, mano, nós recebemos aqui o vereador Marcos Henriques. Sim, sei. Marcos Henriques, com diversas legislaturas já. Marcos Henriques ou Marcos Vinícius? Marcos Henriques. Marcos Henriques, PT. O PT é a primeira legislatura. É, a primeira legislatura, mas eu confundi com o Vinícius. Com o Vinícius. Marcos Henriques, que é do PT, mas eu queria dizer que ele já é um homem maduro. Já não tem nem cabelo. Já não tem nem cabelo, e os poucos que tem são brancos. Mas Marcos, é impressionante. Marcos, se eu falar com ele agora, ele responde. Não tem esse negócio de assessor, não. O problema é que alguns vereadores, e eu vou dizer aqui, vou dizer um, vereador Bira. Bira, eu votei em Bira, ajudei a eleger Bira, a pedido de Ricardo Coutinho. Mas Bira, quando foi eleito, pra você falar com o Bira, você falava com o governador e não falava com o Bira. Mas aí não é culpa dela, tem muita gente assim. Não, mas é culpa dele. É culpa do vereador. A orientação é dele. Parece até que ele já mudou em relação a isso, agora ele tá mais assessivo. Não sei, até porque eu não procurei mais. Ele é mais vereador também, né? É, aí o que que acontece? Marcos Vinícius. Quando, se eu falar com ele agora, ele, diga, Luiz, se eu quero o senhor lá no programa, ele diz, quando? Agora tem vereador, você manda eles, quem responde já é uma resposta automática, né? Começa logo por aí. Depois, ela repassa pra um assessor, o assessor entra em contato com você. Aí daqui que você, parece aqueles call center, né? Daqui que você consiga resolver pra marcar pra vir no programa, você passou por quatro, cinco assessores. Porque é um assessor de marketing, outro assessor de político, outro assessor de plenário, outro assessor do sei o que, tal, bem, tal. Pra você chegar numa pessoa, e aí eu quero só registrar isso, né? Você vai chegar lá, você tá no caminho certo, vai chegar lá agora com simplicidade. Outro dia meu pai dizia assim, rapaz, vamos trazer um vereador fulano e tal aqui, porque a gente precisa calçar essas ruas lá do Jura-Cipalhama. Eu disse, pelo amor de Deus, esse vereador aí, quando a gente procura ele, chega no governador, mas não chega nele. Vai ficar mal, tentar barganhar alguma coisa, procurar os vereadores na Câmara. Você tem enfrentado essa dificuldade de acesso aos vereadores? Boa, antes de você responder, vamos trazer a participação do ouvinte, e você responde em bloco. Alô, bom dia! Um abraço pra você, o Edson, grande pra nós, que foi, galera. Quem é que tá falando? Belarbino de Bahia. Fica à vontade, Belarbino, você tá ao vivo. Eu moro numa fronteira com o Raul do Matheus, e esse menino, hoje, tá de parâmetro, eu escuto muito falado, que era que, perto do rapaz, o braço, vem o ser gente, pra que, pra mais, a doido, que, tentar ser atendido pela defesa, o lixo público, de Bahia, de Líia, de forma que elas, eu moro ali, 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 eu moro ali. Eu moro ali, 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 eu Um pouco de frio, um prazer na maré, e nós estamos aí passando aqui, tudo na polícia, e eu gosto de a gente, a terra, a luta, a nossa obrigada, a luta, para cuidar mais daquela fronteira, e o trabalho do Matheus, parece até que uma faixa de galo. Agora, o primeiro que eu quis comentar, a gente sente que o Renato Luiz Castro não tinha escuto, como é um escuto, como é um homem? Hoje elas estão no azeite doido. E eram inspirados eles dois hoje. Como é o quê? Como se acesse a esse lugar, um bichinho de mago. Olha, não. a maioria, a maioria deles era de ser mais importante que o deputado estadual, um atorado. Muito obrigado, Belamito, pela sua participação. Juan Martins, você responde aí as indagações dos nossos ouvintes e do Luiz Pereira. Eu agradeço, Belamito, pelas palavras. Fico feliz pela lembrança. Realmente, na política, ser lembrado de forma positiva na pauta da política e não da polícia é uma virtude, é uma alegria grande. Fico feliz. Respondendo à pergunta do Luiz, a Câmara dos Vereadores, ela hoje é uma ponte da população com os órgãos da Prefeitura do Estado e do Governo Federal. Você pergunta, hoje, para resolver as demandas da população, não é necessariamente se através da Câmara nós vamos em ligação direta o problema em busca da solução na secretaria, na repartição, o que for. ou seja, não há essa dependência para resolver as demandas. Agora, claro, tratamos todos com respeito, conversando sempre o que possível, temos amigos que estão na legislatura, mas uma situação é certa. A política, Luiz, ela é a arte do contexto diário. se você se afasta dos moradores, dos pessoalenses, eles também irão se afastar de você. Isso ficou claro agora nessa eleição. Ficou muito claro. O deputado que não frequentava as cidades, não frequentava, não ouvia as demandas da população, ficou muito claro que se perderam na caminhada. E para o vereador não é diferente. Quem está perto do seu povo, quem está perto dos moradores, todo dia, o dia todo, realmente vai ter uma vantagem lá na frente. Ou seja, em 2020. Agora, quem se afastou da população, aí já era um abraço. Você acredita? Parece mentira. Eu ia perguntar para você, para você, que conceito, de que forma você acha que o trabalho poderia ser sequenciado, mesmo após uma derrota eleitoral, de alguma forma, apesar da excelente votação. Mas a pergunta, a minha pergunta pairava exatamente sobre o que você acabou de falar. Para você, como é que a gente mantém esse trabalho, essa altivez, para quem sabe manter, aliás, você vai precisar aumentar essa votação. E aí, Juan, como é o dia a dia, de um candidato que você, claramente, não é um cara rico, um cara que vive o seu cotidiano, o seu dia a dia. Você acabou de dizer que não tem emprego no Estado, não tem emprego em Prefeitura, mas tem mantido a rotina de trabalho, de serviço, inclusive mostrando onde foi cada uma das suas indicações ou das suas solicitações, dos seus pleitos para a sua comunidade, para o bairro onde você mora, que é um bairro muito amplo. Eu frequentei já um tempo da minha vida, o Alto Matheus, ali próximo ao campo, não sei se ainda existe o campo. Existe. Pronto. O que é que a gente faz para manter esse trabalho, essa rotina? Porque política não é fácil. Não, não. A gente sabe que tem as classes menos favorecidas que muitas vezes confundem o trabalho social macro pelo pedido pessoal, um problema pontual, o gás que faltou, a água que cortou. Como é lidar? Um cara que não tem recurso, como é lidar com isso? Manter a sequência do trabalho para chegar até 2020 e plantear novamente essa cadeira. Em 2015, quando nós sentamos juntamente com o meu irmão Renan, o Uérgio já conhece Renan, mas eu tenho que anunciar e dizer a ele, Renan, hoje, dessa nova juventude que se anuncia, essa nova classe política que está se formando, Renan Martins, eu digo isso em meio de errar, é um dos principais estrategistas da política para a igreja. É uma coisa surpreendente. em 2015, nós nos sentamos para traçar a estratégia, a planeação, essas coisas, e Renan disse, olha, você não vai ser eleito. Chegou, eu fiquei triste. A gente entra, a gente quer ganhar, né? Você não vai ser eleito, você vai trabalhar dentro do Alco Matheus para ser o vereador mais ou menos aqui dentro. Eu digo que você vai ter 1.900, 1.700 votos, por aí, no máximo. Chegou, eu fiquei triste, mas foi para a luta, realmente não deu outra, cravado na medida, 1.800 votos, o mais votado do bairro, porque, como eu disse anteriormente, qual é? O mais votado do partido. O mais votado do partido, realmente tem que se lembrar isso. Qual foi a nossa principal estratégia? Só para não perder, eu lembro que o partido, que é o DEM, o deputado, o deputado Raoni Mendes, que foi o mais votado na eleição passada, com 8.000 votos, lançou o candidato dele, com dinheiro, chefe de gabinete dele, e só teve 1.500 votos, por aí, 1.700 votos, e Juan Martins, que era do partido dele, sem dinheiro nenhum, teve mais votos do que o candidato de Raoni Mendes. Raoni teve 8.000 votos quando? Raoni teve 8.000 votos na eleição de 2012. A gente sabe por quê, não? Era chefe de gabinete de Agra. Tinha a estrutura da prefeitura, mas tinha influência, e ele tinha entrado como suplente deputado estadual. Meu querido, eu não tenho números exatos, eu também não vou boatar, porque a gente não vai fazer a ação. Mas ventilou-se na imprensa, na época, e eram cerca de 600 carros da prefeitura. Com 600 carros eleitorais, você não sair contando já 600 vezes 3 um pelo outro, você recebe quase 2.000 votos só dentro da militância. Não tem um modo de ser eleito em 2012, não. Mas você vê... Só para registrar o porquê dessa votação tão expressiva, e para você ver que era o reflexo da gestão Agra, que em 2016 o candidato de Viralmin não conseguiu se eleger tendo um nome como Juan na legenda. Você vê... Só para corroborar como você está dizendo. E teve menos ódio que Juan. Menos ódio que Juan. Juan sem ser conhecido, sem estrutura, sem dinheiro. E chegou para compor a coligação. Chegou só para... Para fazer o número, né? E aí o pessoal, depois que veio essa votação de Juan, começou a... Estava com um peso desse aqui. Botar os olhos no garoto da Juan. Não, e nós tivemos assim uma tranquilidade muito grande de não se iludir com o poder. Porque tem muita gente que quando entra na política, tira a votação e tal, se iluda com cargo, com prestígio, com dinheiro, com eventos. porque hoje, eu sou convidado para tudo. Batizado, casamento, chá de casa nova, como é que o camarada sem recursos tem que cumprir com essa agenda? Chá de casa nova, fecha de time, final de campeonato, inauguração de choque, ou seja, todo tipo de evento, na coisa mais simples, a elite da capital, nós somos convidados e claro, da mesma forma que nós tratamos A, tratamos B, tratamos B... O mesmo evento. A mesma forma a cada um dos eventos. Isso. Aí o que aconteceu? Chegamos ao ponto de hoje, tudo que se passou no alto do Matheus, tudo não, mas quase tudo, porque toda a palavra é muito feita. Quase tudo que se passou no alto do Matheus nós sabemos. Por exemplo, a rua Luiz Jacinto, o esgotamento sanitário, sempre é mais de 50 anos de espera. Por quê? Porque realmente nunca foi feito. E nós, acompanhar o dia a dia da obra, com os engenheiros da Sancor, com a equipe da Sancor, ver a felicidade do morador, de ver aquele problema de saúde pública pronto, é sem dúvida alguma felicidade da Maria Portuguesa. E um detalhe, é com relação ao ex-contato. Meu telefone é o mesmo desde há mais de 10 anos para falar comigo, não tem muito segredo, porque como você disse anteriormente, tem deputado de vereador que vai falar com ele, falar com 4, 5 pessoas e de fato a população não chega. não chega, cansa, cansa, cansa. E é isso que nós temos esse cuidado, de estar sempre próximo, sempre ouvindo as demandas, vendo o que o povo vê e falando o que o povo fala. Muito bem, 9 horas, 9 minutos, a gente vai trazer algumas matérias. Luan que é professor, não é Luan? Exatamente. Eu sou professor de física e temos a iminência da conclusão da graduação e sem dúvida alguma, desde 2013 que eu sou professor. Se reveza aí, além de dar aula, de estudar, ainda resolver os problemas da população. E outra coisa, todo e qualquer problema nós só vamos de frente com o apoio da população. Mas Luan, rapaz, tem uma coisa assim, 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 quando é que você quer ir comigo lá? Aí, não, não posso. Então, vamos aguardar para a gente poder ver a melhor forma e tal. Ou seja, a gente apenas constrói a ponte, mas quem tem que caminhar são os moradores. Tanto é que está sendo feito todo esse investimento porque realmente houve também uma movimentação popular, coisa que nunca se viu antes. Nós conseguimos quebrar um paradigma, Luiz, de 50 anos dentro do Alto do Mateus. Algo que realmente nunca vi. Isso aí, muita gente morre da maior rua, rapaz. Só o Alto do Mateus porque você não abrange a sua caminhada para outras localizações. Aí eu respondo, nós iremos de forma gradativa. Quem muito anda, quem muito anda, pouco chega nos lugares. Realmente, a gente constrói essa forma diferenciada e fazer para o que é claro e humanizando. Renan, com esse material dele aí, realmente é cada coisa que emociona qualquer um, só em vez. Porque realmente tem uma caminhada e a política é muito isso. Ela é mais emoção do que razão. Muitas vezes a estratégia é aquela coisa seca, se não humanizar, não vai chegar nas pessoas. um exemplo claro. Essa eu tenho que dizer. Eles são agora para 2018. Qual era o deputado federal que tinha o maior desgaste perante o governo Temer? Federal? Sim. Aqui no Estado? Sim, na Paraíba. Que era um dos dois deputados que tinha o maior desgaste no governo Temer. A Agnaldo Ribeiro parece que a Agnaldo Ribeiro o que foi que ele fez? Ele humanizou a obra. Rapaz, ele gravou uns vídeos nas cidadinhas por aí. Eu vi. Ele quer chegar nos braços de um povo no cangó. Não quer chegar com ele nos braços. Ou seja, humanizou a campanha dele. Cativou quem assistiu. Mas rapaz, como é que um deles chega em uma cidade e o povo carrega desse jeito? Eu acho que ele não é o que o povo diz. Tanto é que quando abriu a zona foi o que foi. Por quê? Porque ele fez o marketing 4.0. Ele fez a humanização do seu mandato e principalmente do marketing eleitoral. Foi fantástico. Um exemplo para muitos que querem seguir nessa caminhada, acompanhar esse aspecto. Realmente ele humanizou. Humanizou a campanha dele. Muito bem. Nove horas, doze minutos. Já chegando o final do nosso programa, Juan. Infelizmente, gostaria de agradecer aqui a sua participação, dizer que foi muito boa a entrevista e que você está convidado aqui para voltar outras vezes quando quiser. Os microfones aqui do cotidiano estão sempre abertos para você. Eu agradeço o espaço, sem dúvida alguma uma alegria, uma felicidade poder expressar o nosso sentimento, a nossa satisfação de ver o alto do Matheus Avançá. E de antemão quero convidar a vocês que estão aqui na mesa, aos ouvintes, aos internautas que nos acompanham através do meu Instagram, arroba JuanMartinJP, para no próximo domingo, aliás, no próximo sábado, dia 8, dia de Nossa Senhora da Conceição, lá no alto do Matheus, a inauguração dessas 32 ruas com o governador da pareba Ricardo Coutinho, onde será uma manhã de festa, uma manhã da alegria e sem dúvida alguma é um momento de festejar. Ele vai fazer o que o governador? Ele vai inaugurar as 32 ruas. Vai ter um ato lá, uma solenidade e tal. E é um momento muito especial no alto do Matheus porque nunca se viu isso antes, nunca. 32 ruas, mais de 6 milhões de reais. O alto do Matheus hoje realmente avançou a passos lá do que era anteriormente e ensina-se todos os convidados, a salida desse espaço. Para você, Germano, um grande abraço. E eu queria dividir esse final com o meu irmão Renan, que minha companhia. Bom dia a todos que estão me ouvindo, bom dia a todos que estão assistindo a gente através do Facebook e do Instagram do nosso vereador Forte. Eu queria aqui deixar uma mensagem que acho que foi muita coisa que falou do alto do Matheus, mas foi uma coisa muito importante que para mim é que o alto do Matheus tem jeito. Todo bairro que é esquecido pelo poder público tem jeito. Parte desse jeito é o povo aceitar que o tempo de pulito do Tomaladacá, do Tapinha nas coxas, do Beijinho, tchau, 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 acabou e agora precisa de gente com identidade. E essa identidade se dá com as pessoas lá de dentro que nasceram com essa realidade e com honradez, honrando a população sendo a voz dele, tem como sim trazer benefício. E a população cada vez mais acredita porque ninguém imaginava que iria chegar um calçamento, saneamento, coisa que era só discurso político, não, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar e nunca chegava. Teve que alguém dar localidade com identidade para pedir, abrir a boca, muitos dizem, não, rapaz, não vai ditar o governador no orçamento democrático, não. Dizer, não, eu vou porque o povo está pedindo e eu tenho que ir lá falar. E é resultado desse bate-bate, chamando força com o deputado, essas coisas todas, a coisa vem acontecendo. E isso é o quê? Começamos agora dois anos de caminhada e a tendência é aumentar porque ninguém nasce político. Na medida que você vai interpretando, vem na necessidade do povo e fazendo amizade para o mundo se passa, a tendência é o bairro ser lembrado com frequência. E a política é essa, é a arte de fazer amigos. É. E, inclusive, conhecemos você na política. O artigo foi uma bênção, o artigo foi fundamental. E eu quero aqui agradecer porque desde sempre, desde o MDS, ele foi uma peça-chave tanto no nosso respaldo jurídico, esteve conosco em um dos momentos mais complexos da minha vida, eu digo isso sem a maltranquilidade, onde ele, com toda a sua capacidade jurídica, com todo o seu arcabouço teórico, comprovou por A mais B que nós somos ficha limpa e que estamos, de fato, construindo uma nova política. Muito obrigado, de forma pública, de forma pública, por tudo que você fez para conosco, para a Juan, para o Alto do Mateus, você sempre será lembrado e a minha eterna gratidão. Muito obrigado, Juan, obrigado, Renan, que é um dos mais brilhantes corretores de imóveis aqui da João Pessoa, com autoridade no assunto também. Obrigado. Obrigado pela participação de vocês. Oi? O Alto do Mateus é um bairro bom de se morar, bom de se viver. Convido a todos que estão assistindo aqui, que estejam nos ouvindo, para ir lá conhecer, que a gente está lá para fazer um guia turístico no nosso bairro. E detalhe, o Alto do Mateus, é o único bairro de ver uma pessoa totalmente ladeada por Matatlanca, cinco quilômetros para o centro da cidade, com a saída expressa, tanto para o sertão como para os estados visita. É algo assim, fantástico. Muito bem. Pois, um abraço e muito obrigado. Obrigado pela participação, Juan e Renan Martins. Um beijo no coração de vocês. E vamos lá, trazer mais aqui algumas matérias.